Mobile Legends! Os inimigos chegarão ao campo de batalha em 5 segundos. Acabe com eles! Tropas a caminho! Fique perto de mim. Você ficará mais forte. Sempre avante! Eu abaste! Não descansarei, enquanto não houver paz. Reúnam-nos! Aliado eliminado! Forasteiro! Ajoelhe-se e trema! Você deve temer a mim! Você não pode vencer! Proteja a floresta encantada! Proteja o meu povo! Você não pode vencer! O inimigo abanqueou a Kaku! Você deve temer a mim! Aliado eliminado! Sempre avante! E sem medo! O inimigo desapareceu! Fique perto de mim! Você ficará mais forte! Fique perto de mim! Você será ou se tornou muito louca! Fique perto de mim! Conseguir o inimigo de Strubotете! O inimigo eliminado! Proteja a floresta encantada! Proteja o meu povo! O inimigo eliminado! Não descansarei, enquanto não houver paz Você não pode me vencer Fique perto de mim, você ficará mais forte Proteja a floresta encantada, proteja o meu povo Aliado eliminado Forasteiro, ajoelhe-se e trema Sempre avante, e sem medo Não descansarei, enquanto não houver paz Você deve temer a mim Não descansarei, enquanto não houver paz Aliado eliminado Forasteiro, ajoelhe-se e trema Aliado eliminado Você deve temer a mim Reúna-se Seu inimigo abateu a caça Você pode me dar a mim Aliado eliminado Aliado eliminado E aí Sempre avante, e sem medo Seu time destruiu uma torre! Você não pode... ... ... ... ... ... Fique perto de mim! Você ficará mais forte! Você não pode me vencer! Você ficará mais forte! Sempre avante! E sem medo! Inimigo eliminado! Aliado eliminado! Aliado eliminado! Boca eliminação em mim! Florester, faça o êxito e trema Fique perto de mim Você ficará mais forte O inimigo abateu a casa Passou a batata Não descansarei Enquanto não houver paz Prodeça o êxito e ataca Prodeça o meu corpo Você eliminou o inimigo O inimigo eliminado Sua eliminação Abustou Você deve se ver O inimigo abateu o inimigo abateu Fique perto de mim Você ficará mais forte Você deve tremer a mim Você não pode me vencer Inimigo sanguinário Sempre avante E sem medo Inimigo frenético Forasteiro Forasteiro Ajoelhe-se e trema Ajoelhe-se e treme Ajoelhe-se e treme Ajoelhe-se e treme Totalizado Proteja a floresta encantada Proteja o meu povo Você não pode me vencer Você deve temer a mim Fique perto de mim, você ficará mais forte Nossa torre está sob ataque Forasteiro, ajoelhe-se de trema Alimento eliminado Aliado eliminado Não descansarei, enquanto não houver paz Sempre avante e sem medo Proteja a floresta encantada Proteja o meu povo Ajoelhe-se de trema Ajoelhe-se de trema Sempre avante e sem medo Atoquem o Lorde Fique perto de mim, você ficará mais forte Não descansarei Forasteiro Forasteiro, ajoelhe-se de trema Ajoelhe-se de trema Sempre avante e sem medo Aliado eliminado Aliado eliminado Não descansarei, enquanto não houver paz A torre da base A torre da base está sob ataque Proteja a floresta encantada Proteja o meu povo Nossa torre foi destruída Nossa torre foi destruída Você foi destruída Ajoelhe-se de trema equal 准o E o inimigo é eliminado. Atraque-me longe. Proteja a floresta encantada. Proteja o meu povo. Sempre avante e sem medo. O aliado abasteu o norte. Recuar! Inimigo eliminado. Recuar! Fique perto de mim. Você ficará mais forte. Reúna-os. Não descansarei, enquanto não houver paz. Inimigo eliminado. Seu time destruiu o maçom. Você deve temer a mim. Seu time destruiu o maçom. Seu time destruiu o maçom. Seu time destruiu o maçom. decks belts for the king. O hafta Dudas. Meommun cat.